Pessoal, como é que vocês estão, gente? Então é isso aí, mais uma aula referente à temática de história da arte. Então, lembrando apenas, viu, pessoal, por favor, o Alisson nos pediu com bastante firmeza a questão referente ao tempo de duração das aulas. Porém, como nós começamos já no final de agosto, como nós estamos ultra atrasados, então nós vamos alongar um pouco mais as nossas aulas. Eu repito isso, nossas aulas vão estourar o tempo de 30 minutos. A aula passada vocês viram, porque nós trabalhamos com três matérias distintas. Então aqui nós vamos fazer o mesmo. Dessa vez nós vamos trabalhar com dois blocos de matéria. Uma é a arte grega, a outra é a parte referente à arte romana. Normalmente as pessoas usam a expressão arte greco-romana ou arte clássica. Essa é uma expressão perfeitamente correta. Na medida em que, como um autor nos diz, ele diz o seguinte, que os romanos conquistaram a Grécia pela força de suas armas, enquanto a Grécia conquistou Roma pela força de sua cultura. Então eu bato muito nessa tecla da importância da cultura grega no mundo romano. Então assim, não se esqueçam disso, a cultura romana tem uma influência fortíssima da cultura grega. É óbvio que é um processo, há uma adaptação, nós vamos discutir essa questão, e muita coisa semelhante, mas tem também coisa diferente. Então é bom a gente frisar um pouco aí esses aspectos, tá, pessoal? Porque os romanos não absorveram apenas a cultura grega, né? Eles tinham um pouco de sua própria, uma pitada de sua própria originalidade, né? De suas próprias tradições. Portanto, a gente tem que fazer aí essa diferenciação. Pessoal, no que diz... Ah, e aqui há um aspecto importante, vocês estão vendo aí, né? Uma das obras de arte mais famosas da história da arte grega, que é a morte de Laconte e seus filhos, tá? Lembrem-se que aqui, nós temos já algumas informações interessantes. Um dos fundamentos da arte grega, lembrando que a gente conhece mais as coisas a partir do século V antes de Cristo. A civilização grega é muito mais antiga do que isso, né? Se a gente for pegar ali a origem da cultura grecomicênica, você vai ver isso lá atrás, nos idos do século XVII antes de Cristo, tá? Então, assim, é uma cultura muito antiga, porém, quando a gente pensa em termos de arte, a arte que a gente conhece, ela é, em geral, do século V para frente, né? O século VAC para frente, e ela vai se espalhar muito graças a Alexandre o Grande, a partir do século IV, né? Então, as obras mais conhecidas datam dos anos 400 antes de Cristo, 400 e pouco antes de Cristo, e depois haverá uma difusão dessa cultura grega pelo mundo, a partir da expansão helenística promovida por Alexandre o Grande, lá nos idos dos anos de 300, tá? No século seguinte, portanto. Aqui, já dá para a gente ver alguns elementos característicos, né? No que diz respeito às artes plásticas gregas, a temática mais comum, quando a gente pensa em escultura, é a mitologia, é a religião, tá? São acontecimentos do passado mitológico ou são imagens religiosas, tá, pessoal? Buscam a perfeição. Lembra demais o quê? O renascimento. Não tem como a gente bater o olho numa imagem como essa, ver aqui, né? A perfeição das rugas, dos cabelos, do larconte, o corpo absolutamente perfeito, a musculatura, os vasos sanguíneos. Isso é tipicamente renascentista, mas não, não é renascentista. Isso é o modelo que os renascentistas foram buscar. Por que a Itália é o centro do renascimento? Porque você tinha um patrimônio artístico imenso lá dentro. E é interessante vocês observarem, pessoal, que muitas das grandes obras gregas, artistas romanos copiaram. Então, as obras tradicionais da cultura grega já eram muito famosas lá entre os romanos. Então, você teve muitas obras gregas que acabaram sendo copiadas por artistas romanos, porque existia um público muito significativo. Então, a perfeição, a beleza física, a busca da perfeição física, a beleza extrema, o perfeccionismo na reprodução do corpo humano, o uso do mármore, o mármore branco, como sendo o mais perfeito dos materiais. E no caso da temática, pessoal, isso é uma passagem da Guerra de Troia. Esse Laconte aqui pôs em risco o plano do Ulisses. Ele ia caguetar lá, que tinha soldado grego dentro do cavalo de Troia. Aí os deuses gregos que torciam pelos gregos na guerra, porque você tinha deuses pró-Tróia e pró-Grécia, uma dessas divindades aí mandou uma serpente sair de dentro do mar e a serpente matou, estraçalhou, são a sucuri gigante de dentro do mar e massacrou Laconte e seus filhos, e seus dois filhos. Então, é uma passagem da mitologia grega, mas que tem características fantásticas, copiadas pelo Renascimento. O Renascimento é a retomada disso aqui, no campo da escultura. É o mesmo material. Buscam a mitologia também como referência. Então, está aqui, muito bacana. E, gente, olha, por favor, não me tomem aí como um indecente. Lembrem-se sempre que, pela tradição grega, a tradição grega, que vai ser copiada pelos romanos e que vai ser copiada pelos renascentistas, é sempre de pingolas minúsculas. Pingolas minúsculas. Não está quebrado, não, tá, pessoal? Essa pingolinha aí que vocês estão vendo, esse negócio parece o quê? Jesus Cristo. Parece uma azeitona, essa pingola do rapaz. Eles falam, nossa senhora, esse caboclo aqui tomou bomba para ficar fortão desse jeito e deu nisso, né? Não, não. Os gregos sempre irão reproduzir pingolas minúsculas. Os romanos seguem o padrão e os renascentistas tomarão o mesmo caminho, tá, pessoal? O nu masculino era aceito, o nu total masculino era aceito, era padrão, a exibição da beleza física, afinal, é uma arte plenamente antropocêntrica, né? Olha a musculatura aqui da coxa do cara, né? Mas é o tecido. Gente, é bom lembrar que isso aqui tem 2.400 anos, né? O que não passou essa estátua para chegar até nós, né? Vejam aí que tem partes, inclusive, que já sofreram danos, remendos, olha aqui, isso aqui com certeza já sofreu, né? Claro, está óbvio que já sofreu um remendo, tá, pessoal? Então, isso aqui que vocês estão vendo é provavelmente, quando foi feita a escultura, o braço, muitas vezes, estendido, ficava fragilizado, então eles punham um apoio, tá, um apoio para segurar o braço do cara, então, isso que vocês estão vendo no sovaco dele, provavelmente é o apoio no braço, tá, pessoal? Então, é isso aí. Tem características que os renascente aqui, a cobra, mordendo o cara, né? A serpente, a ferocidade, o desespero exposto no rosto do cara, é uma típica obra clássica, um exemplo de obra clássica, né? Lá, Conte e seus filhos. Pessoal, outro tema comum, mas muito comum, é, porque assim, lembre-se, eles não tinham plástico, eles não tinham a nossa tecnologia para guardar as coisas, então, eles usavam muito vasos, ânforas de barro, eles usavam muito esses, de argila cozida, né? Eles usavam, havia uma quantidade assombrosa, todos, você vai, viaja por essas regiões do mundo, e é impressionante, eu viajei para a Turquia com um amigo, num momento ele falou assim, eu não aguento mais ver coluna e vaso de barro, tá? Eu não aguento mais. É porque tem, é muito, 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 tá? E aí, pessoal, quem podia, né? Usava aqui, é, 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 decorados, e aí você terá, a, a, a decoração dos vasos, na forma de pintura, é, eu não sei dizer para vocês direitinho qual que é a técnica, né? Porque isso aqui, eu não sei se isso é feito depois que o barro está cozido, ou se é feito antes, mas você tem muito uso de cenas de vida doméstica, né? Como isso aqui é uma utilidade doméstica, você tem muito cenas de vida doméstica, mas não só, você também terá temática religiosa e a, a militar, é, com coisas, cenas de batalha, soldados, e até mesmo aqui, um exemplo interessante, isso é a decoração de um vaso, é, é, corredores, né? participando de uma prova nas Olimpíadas, então isso aqui é pintura em um vaso de barro, aonde você tem a cena de uma corrida, né? Pessoal, isso aqui é uma cena das Olimpíadas, tá? Então, a arquitetura, desculpem, a escultura, a pintura em vaso de barro, a escultura, a gente teve uma ideia que a pintura em vaso de barro é outro aspecto muito comum da arte grega, tá? Pessoal, é lembrando também, gente, é que eles ainda não tinham a tinta óleo, tá? Então, era muito difícil a produção de pigmento, e eles ainda não tinham a tela, então, o que a gente vai acabar vendo sobreviver do passado, são afrescos e mosaicos, E a pintura em vaso, você não tem telas, tela é um negócio que surge no Renascimento, tá? Então, você não vai ter tanto acesso. O afresco, principalmente nessas regiões aqui, que são muito antigos, né, pessoal? É muita guerra, é muito terremoto, Então, muita coisa não sobrevive. O vaso é legal, porque afundavam navios abarrotados desses vasos, hoje você encontra esses navios afundados, os vasos estão perfeitamente preservados, é muito legal, tá, pessoal? Outro aspecto importante, no que diz respeito à arte grega, é a arquitetura, tá? A arquitetura, pessoal, magnífica arquitetura grega, os gregos, eles vão se destacar na construção de grandes templos, grandes templos, e aí, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu falar, né, das famosas colunas gregas, as colunas jônias, as colunas dórias, as colunas coríntias, né, que você vai ver aqui, o acabamento final, nós temos, claro que nós, claro que nós temos, nunca falaremos sobre Grécia, sem falar a respeito dos capitéis das colunas, então aqui, o mais famoso de todos os templos gregos, é legal, por quê? Porque aqui a gente tem os turistas, para a gente ter uma ideia do tamanho dessa construção, pessoal, aqui dentro, ficava uma estátua da deusa Palas Athena, em mármore branco, que foi esculpida pelo Michelangelo da Antiguidade, que é um cara chamado Fidias, o Fidias produziu aqui uma, a padroeira, né, de Atenas, isso aqui foi construído pelo Péricles, o sobrinho do Clístenes, no auge, né, da hegemonia ateniense, então aqui você tinha uma deusa Palas Athena, sentada em um trono com 12 metros de altura, que foi demolida quando a Grécia foi cristianizada no século V DC, tá, pessoal? Aí você tinha na parte interna um acabamento na forma dos mármores, vocês querem ver aqui, mármores de Eudin, Eudin é o, Eudin não é o Eudin Siriguejo, né, e os mármores de Atenas eram a decoração interna do, olha que coisa maravilhosa, tá, então você tinha como que papel de parede, né, mostrando momentos da história da Grécia, momentos da história ateniense, cenas da história ateniense, tá, pessoal? O Lorde Eudin era o embaixador inglês dentro do Império Turco, no momento em que a Grécia era parte do Império Turco, o Lorde Eudin, vendo aquela construção abandonada lá no topo do morro, lá na acrópole do lado da cidade, se propôs a comprar, comprar os mármores, e esses mármores foram levados para a Inglaterra, então esses mármores estão expostos hoje no Museu Britânico, lá em Londres, então você pode ir lá ver esse acabamento, né, esculpido no mármore, que ficava dentro do Parthenon, tá, pessoal? Hoje o governo grego exige a devolução dos mármores, a Inglaterra não devolve de jeito nenhum, a Inglaterra alega duas coisas, primeiro, ela comprou legalmente, isso não foi roubado, foi uma compra, ah, mas a Grécia estava sob domínio turco, mas a gente não tem culpa, diz o governo inglês, o governo turco era o controlador da Grécia, a Grécia era parte do Império Turco, então foi uma atividade econômica legal, e em segundo lugar, dizem os gregos, posteriormente a essa transação comercial, em uma das inúmeras guerras que atingiu a região, utilizaram o Parthenon como depósito de pólvora, a pólvora explodiu, por isso que o Parthenon não tem mais o teto, por isso que vocês têm tanto pedaço do Parthenon espalhado por aqui, ele foi explodido, vocês estão vendo aqui que tem colunas, claramente vocês veem pela cor que tem coluna arrebendada, e por quê? Porque ele foi explodido, isso não é, isso que vocês estão vendo aí, não é ação do tempo, meninos e meninas, isso aí, fruto de uma explosão, então os ingleses falam, se eu não tivesse comprado, não tinha mais nada aí dentro, porque olha aqui o bagaço, gente, olha a quantidade de cacareco, porque isso foi, isso está tudo tombado pelo patrimônio histórico, então você não pode mexer nem no que está em volta, então os pedaços contam para a gente uma história, uma história de mau uso de um patrimônio desse tamanho, mas é isso aqui, o mais famoso de todos os templos gregos, não é o mais bem conservado, olha aqui, nós temos essa maravilha que é o Templo de Apolo, isso fica no sul da Itália, lembrando que o sul da Itália era uma região conhecida como Magna Grécia, a Magna Grécia, o sul da Itália foi todo ele colonizado pela Grécia, posteriormente acabou incorporado ao Império Romano, mas aqui você tem um templo maravilhoso, que é o Templo de Apolo, lá no sul da Itália, isso aqui aberto à visitação pública, todo mundo conhece o quê? O Parteno, mas o Templo de Apolo está aí, em estado de conservação até melhor, notem essa parte aqui, você tem aqui o acabamento, está em melhor estado, esse templo nunca foi explodido, então esses templos com essas colunas são um grande exemplo do que é a arquitetura, praticada pelos gregos, é uma coisa belíssima, tá, pessoal? E aqui, como eu disse para vocês, quando a gente fala em coluna, a gente tem que lembrar dos capitéis, capitel é o que tem lá no topo da coluna, capitel é o acabamento que se dá para o topo da coluna, então você tem o capitel dórico, que é o capitel mais simples, que é esse capitel que você vê aqui padronizado, não é um capitel detalhado, é um capitel simples, cumpre bem a sua função, tá? Aí você vai ter o capitel jônico, que tem essa, como que mechas, né, como de um cabelo encaracolado, você tem essa curva aqui, que é um capitel mais elaborado, e, por fim, o capitel coríntio, que recebe um acabamento aonde você parece ter folhas aqui, né? Então, o capitel coríntio, sem sombra de dúvida, é o mais bem elaborado. Eu estive na Turquia, eu falei para vocês, você tem lá embaixo, da Catedral de Santa Sofia, você tem a cisterna, né? A cisterna que foi construída para abastecer a cidade em caso de guerra. Essa cisterna, ela tem cerca de 300 colunas que foram tiradas de... A igreja está construída, portanto, em cima de um buraco que foi escalado. Por que esse buraco não cede? Porque eles removeram 300 colunas de templos gregos que foram demolidos, né? Os templos foram demolidos, mas as colunas acabaram sendo utilizadas para sustentar o solo por debaixo da Catedral, tá? Então, isso nos dá uma reserva. Cisterna da Basílica Santa Sofia. A cisterna da Basílica é, na realidade, eu estive lá, o lugar é maravilhoso. Essa iluminação é a iluminação vermelha, né? Eles usam a iluminação vermelha. E você tem aqui uma reserva de colunas. Porque os templos foram demolidos, mas as colunas foram aproveitadas. Então, olha que coisa maravilhosa aqui. Você tem o exemplo dos capitéis coríntios. Aqui são capitéis coríntios. Mas, ao fundo, provavelmente, já são capitéis. Então, aqui um grupo de capitéis coríntios. Aqui, mais para o fundo, você já não vê mais esses capitéis. Aqui, por exemplo, você já não tem mais o capitel lá no interior da Basílica. A Basílica foi esvaziada. A Basílica ficou cheia d'água até a década de 1980. A Basílica ficou cheia d'água por 1.500 anos. Quando esvaziaram, algumas colunas eram sustentadas por cabeças de medusas. Olha aí outro exemplo. Só existem duas cabeças de medusas no mundo. As cabeças de medusas eram utilizadas para proteger a entrada do templo de maus espíritos. Então, elas estão de lado. Essa aqui está de lado, com o rosto para cá. E essa está de cabeça para baixo. E aqui, colunas retiradas de templos. Então, quando esvaziaram a cisterna, foi uma surpresa monstruosa. Na década de 1980, você saber que tinha cabeças de medusas descansando lá no fundo da cisterna. Depois de 1.500 anos, você descobre esse patrimônio maravilhoso. Tá, pessoal? Então, está aí. Nós temos hoje uma reserva de colunas gregas. Tem coluna de tudo que é jeito, tipo e gosto. Tem coluna aqui para dar e vender. Tem algumas que são mais raras, que são colunas em forma de palmeiras. Aqui a catedral. A cidade é maravilhosa. E aqui... Tem muita... Aqui, os capitais. Um capitão dórico, combinado aqui, um capitão coríntico, que foram retirados de templos distintos. Tem algumas colunas que são em forma de... São em forma de palmeira, de... Caule de palmeira. São poucas, mas são muito bonitas. Tem aqui algumas que são diferentonas, né, pessoal? Então, é muito bonito. Aí você tem esse patrimônio preservado. Tá? Então, perfeito. Está aqui o estilinho dessas colunas para vocês. No que diz... Aqui, outro exemplo de escultura grega, né? A busca da beleza, a perfeição do corpo, o uso do mármore branco, tudo isso, né? Ó, o cara peladão, mas a mulher vestida. Eles eram mais pudicos em se tratando da mulher. Mas você vê, inclusive, que ela está... Eles dois, né? Os dois aqui estão com os cabelos bonitos, trançados, né? Então, mais um exemplo da escultura grega. No campo, outro aspecto maravilhoso que é o teatro, né, pessoal? O teatro grego é uma das suas características de arte mais famosas. Vocês têm aí figuras famosíssimas, né? Sófoco, Eslágui. As peças do cara são reproduzidas até hoje. Por quê? Porque são temáticas antropocêntricas, né? Então, as discussões que são travadas no teatro, as grandes peças do teatro grego discutem temas que são problemas humanos. Então, isso é atual. Ciúme, inveja, desejo carnal. Você tem isso até os dias de hoje, né? Então, como é uma temática antropocêntrica, para nós é fantástico, porque continua sendo legal. Então, normalmente, você tinha aqui uma espécie de um templo, né? Uma espécie de um templo, a Dionísio. E aqui, o formato é semicircular ou três quartos. Ou é semicircular. É de semicircular até três quartos. De 180 graus, né? Até três quartos. Não sei quantos graus dá. Então, vai até... Pode formar uma ferradura também. Alguns teatros eram tão grandes que acredita-se que havia repetidores aqui que repetiam a fala dos atores, né? Porque, senão, os caras não conseguiam ouvir lá em cima, né? Mas, de qualquer forma, esse formato, ele é especificamente pensado para ser formato de um cone, né? E, portanto, ter uma boa difusão de som. Aqui nós temos, ó, outro exemplo, excelente, muito bem conservado. Está aqui a parte frontal. Aqui, o tablado aqui, né? O palco, especificamente, notem o grau de inclinação para permitir que o som ecoasse. Aqui você tinha a área dedicada a Dionísio e tudo mais. Você tinha um local onde ficava um coral. Esse local onde ficava um coral era chamado de orquestra, né? Então, é muito bacana. Lembrando que os artistas gregos usavam máscaras, né? Porque mulheres não eram permitidas, tá, pessoal? Então, os atores tinham que usar máscaras, se fantasiavam, né? Usavam as máscaras como uma forma de resolver esse problema, porque mulheres não poderiam participar. Tá certo, pessoal? Agora, eu achei aqui esse slide da professora Andrea Dressler, né? Esse conjunto de slides falando a respeito da cultura romana, da arte romana, tá, pessoal? Então, tá aí. Ela nos dá uma explicaçãozinha, né? Então, a arte romana, muito influenciada pela grega, quando se fala do ideal de beleza. Então, os romanos, eles adotaram a arte grega para ser sua. Porém, não podemos falar em cópia, é importante... Mas vocês estão me vendo, gente? Eu espero que sim, né? Tá gravando. Ah, não, tá. É que tava aquela trocinha aqui, eu tirei. Tá? Então, deixou até... Pera lá. É isso. Ah, tá aqui, né? É isso mesmo. Então, você tem a arte grega como influência, mas você tem também o que é a própria cultura, a própria tradição, uma tradição autêntica, né? Então, há uma fusão de elementos. Lembrando, pessoal, que existe uma civilização lá na Itália, chamada de civilização etrusca. Essa civilização acabou muito destruída, até 100 anos. Sabia-se pouquíssimo a respeito da civilização etrusca. Hoje, nós sabemos que a cultura romana, ela tem muito mais influência etrusca do que normalmente nós estamos acostumados. Então, tá aqui quando ele fala, olha, realista e popular. Então, você tem uma parte da arte dedicada a um cotidiano, a coisas mais simples do que se praticava, aquela grandiosidade grega. Aqui, ele mostra, ela mostra para vocês, isso aqui é em Roma, eu fui nisso aqui, maravilhoso. Então, olha a frente do panteão. Aqui ficavam as estadas... Panteão é o local onde... A casa dos deuses. Panteão era onde ficavam guardadas as doze estátuas das doze principais divindades. As estátuas foram demolidas quando da cristianização de Roma, mas a frente... O panteão foi preservado. O panteão tem uma cúpula arredondada em forma de abóboda, que é bem característica da arquitetura romana. A cúpula arredondada em forma de abóboda. Mas você vê perfeitamente que a frente do panteão, lá em Roma, é uma cópia dos templos gregos. Olha aqui os capitéis coríntios. Então, está aí um exemplo dessa influência da arte grega para os romanos. Outro aspecto. Isso aqui, pessoal, é o detalhe do acabamento. Provavelmente, isso aqui é o arco do triunfo do imperador Tito. Então, o arco... Vocês sabem que o arco... Como é que é o arco do triunfo? Bonitinho, certinho. O arco é todo decorado com cenas de batalha, porque é para comemorar a vitória dos romanos sobre os judeus em uma rebelião ocorrida no século I DC. Então, a ideia de usar a arte para reproduzir um feito histórico épico. Não é uma referência a uma guerra como a Guerra de Troia, que já fazia parte da mitologia. É uma guerra bem palpável. Uma guerra que aconteceu naquele momento. Então, você tem aqui a escultura decorativa como uma representação, como uma fotografia daquela realidade. Um registro histórico, portanto. Aqui, na arquitetura, pessoal, ele vai falar que os romanos eram muito racionais. É verdade. Os romanos eram extremamente racionais. Os romanos eram excepcionalmente práticos. Pessoal, isso é muito interessante. Então, vocês estão vendo aí uma construção romana datada do século I d.C., onde você tinha isso. Lá na Inglaterra, que é uma região onde a ocupação romana foi uma ocupação de curta duração, mas mesmo assim, olha que construção magnífica, os romanos adoravam tomar banho. Você tinha lá em Roma banhos públicos com água aquecida e renovada continuamente, que podia receber até 3 mil pessoas. 3 mil pessoas tomando banho ao mesmo. Eram piscinas. Eram piscinas onde as pessoas ficavam curtindo. Os romanos, nesse sentido, eles adoravam tomar banho. Mas é interessante isso. Os romanos eram muito práticos. Aqui, outro elemento, os banhos públicos, aos quais eu acabei de me referir, que é uma característica que ainda se mantém, por exemplo, dentro da Turquia, a ideia de você sair de casa para tomar banho. Você tem banho turco. Parece uma surra. Até porque eu não tomei banho lá, não, porque parece uma surra. Eu vi um vídeo e fiquei com medo. O cara, literalmente, trata você igual um tapete sujo. Vira-se do avesso, de tanto tabef que te dá. Mas é uma tradição datada do tempo dos romanos, dotada do tempo do Império Bizantino, aos banhos públicos, olha aqui, em nichos individuais. Legalzinho. Ficava lá, tomando banho, batendo papo, piriri, pororo. A água era renovada continuamente. A ágia é escravo, mas era, sim, renovada continuamente. Os escravos carregando água para cima e para baixo. Nós temos também a construção das muralhas romanas. Olha só, essa muralha romana lá no extremo norte da Inglaterra. Não é uma construção de enorme beleza, vamos pensar dessa maneira, mas é uma demonstração de uma solidez do caramba no que diz respeito à arquitetura. Lembrando que essa muralha foi construída, provavelmente, no século I, aqui no século II DC. Tá, pessoal? Então, está aí até hoje, você ainda encontra muralhas. Não apenas as muralhas, a gente vai ver aqui, né? Tem mais coisa que os romanos adoravam fazer. Ah, aqui o arco do triunfo, tá? Aqui um dos arcos do triunfo, tá, pessoal? Em Roma, restam três arcos apenas, tá? Nesses arcos. Mas cada vez que o imperador romano obtinha uma grande vitória, ele mandava construir um arco. O mais famoso é o arco do imperador Tito, porque tem aquela passagem, a gente tem uma passagem clássica dos romanos carregando a arca da aliança, a famosa arca da aliança, né? A arca onde estaria o decágulo foi roubada pelos romanos, provavelmente derretida, né? Tem um fio, mas os romanos, aquilo era ouro, com certeza foi derretido. Então, os romanos adoravam a produção desses arcos do triunfo. Tem um em Paris, que foi construído pelo imperador Napoleão III, imitando os romanos, tá, pessoal? Outra coisa, aqui, Em Istambul, você tem um aqueduto, até hoje. O que caracteriza? Os arcos, os arcos, sejam hoje vais ou tradicionalmente romanos, tá, então, esses aquedutos serviam para trazer água de altas montanhas ou controlar a chuva, tá, mas eles traziam, ou captar água da chuva, mas eles traziam água de longas distâncias até as principais cidades romanas. Esse aqui é um aqueduto romano em Portugal. Pessoal, os romanos são os inventores do concreto, os romanos são os inventores do cimento, tá? Então, isso aqui não é feito de pedra, isso aqui é feito de concreto. Notem o bom, a gente, né, vê a ciclovia, tinha em maia, desabando aí, cada dia cai um pedaço no Rio de Janeiro. e Rio de Janeiro, que beleza. Então, as construções romanas, no entanto, continuam firmes e fortes até hoje. Esses arcos, pessoal, nós temos lá na Lapa, um local onde passa o bondinho, são os arcos da Lapa. Gente, esses arcos, pela maneira como eles são construídos, isso aqui dá a essa estrutura a mesma resistência a peso do que se ela fosse maciça. Entenderam? Se ela fosse um murão maciço, ninguém passava, ninguém via do outro lado, não é maciça. Está cheia, era toda perfurada e graças à genialidade arquitetônica nesses arcos, você tem a mesma resistência de peso que se fosse, tá? Então, uma estrutura infelizmente mais leve, infelizmente mais prática e com a mesma capacidade de carga. Até aí, todas as construções, dois mil anos, estão plenamente eficientes, tá, pessoal? Estão maravilhosamente em pé. Aqui uma comparação interessante, né, pessoal? Aqui, como eu falei para vocês, aqui uma comparação de algo bastante significativo, de algo bem diferente. aqui um teatro grego, naquela forma de semicírculo ou três quartos, né, 180 graus ou mais, tá? E aqui o teatro romano, que era circular ou elíptico, o antiteatro romano, o coliseu. Na realidade, nós temos vários coliseus que restam. Todo mundo vai no coliseu em Roma, mas é bom lembrar que você tem um coliseu na Croácia muito mais preservado do que o coliseu em Roma. Claro que todo mundo vai ao coliseu em Roma, mas é interessante observar, o coliseu não é um estádio de futebol, é um anfiteatro. Aqui você tem o palco, o palco é todo vazado, é tudo cheio de buraco. Aqui embaixo são as coxias aonde o pessoal se preparava para subir e se apresentar. A gente sempre pensa em luta de gladiador e tudo mais, mas é bom lembrar que aqui você também tinha grandes espetáculos, grandes espetáculos teatrais. Então, no que diz respeito ao teatro, o princípio do cone para a melhor difusão do som é o mesmo. Agora, isso aqui cabia 40 mil pessoas, pessoal, não sei como é que eles faziam para isso aqui funcionar direito, para as pessoas ouvirem direitinho. Algumas partes do coliseu caíram, algumas partes foram desmontadas para o aproveitamento de material de construção. Lembrar que muitos cristãos foram mortos aqui dentro, então esse era um local meio que amaldiçoado. Mas aí, olha, ele está falando em 47 mil espectadores. Os arcos, perfeito, os arcos que mantêm a estrutura em pé, vazada, mas com a mesma capacidade de suportar peso. E aí, foi utilizado durante 400 anos. Quando foi que o coliseu deixou de ser utilizado? Quando da cristianização. A cristianização, os cristãos viam o coliseu como um local maldito. Aqui o que eu falei para vocês, o palco, ele não é como num estádio de futebol, isso aqui não é reto, não é plano. Você tem aqui as partes internas onde as pessoas se preparavam para subir. Você tinha até mesmo elevadores manuais para que animais fossem elevados até... Hoje vai ter cristão sendo comido por leão. Aí o cristão subiu de um lado, o leão subiu do outro. Olha que ele, no que seria a sua forma, em seu auge, cada uma daquelas, cada um desses arcos aqui, era uma estátua. Tinha uma decoração belíssima, magnífica, e uma cobertura flexível para proteger os espectadores do sol. Coisa que os estádios brasileiros não têm até hoje. Então está aí o exemplo máximo da arquitetura romana. Aqui nós temos o exemplo na produção de pintura, os romanos usavam muito o mosaico, os afrescos e mosaicos, a pintura no gesso ou mosaicos que você construía com pedacinhos, com pedrinhas. Pessoal, há colunas, os romanos adoravam construir grandes colunas, além da questão das abóbodas, grandes colunas para comemorar as vitórias. Então os imperadores, de vez em quando, você está caminhando em Roma, ou em Istambul, você topa com uma coluna absurdamente grande, você fala, meu Deus, se a coluna é assim, imagina o teto que tinha lá. Não, é para homenagear o imperador. A coluna lá que tem em Istambul, maravilhosa, tem 40 metros de altura, é a coluna, aqui também, essa também, a coluna do imperador Constantino, o fundador da cidade. E no campo da pintura aqui? Gente, a pintura romana sofreu muito. Então, pouca coisa chega aos nossos dias. Na realidade, vocês sabem onde a gente tem muita coisa? Na cidade de Pompeia. A cidade de Pompeia, vocês sabem, foi soterrada pelas cinzas do vulcão. Então, essas cinzas se compactaram, mas elas não são, não é difícil de removê-la. Então, isso permitiu. Então, não é lava que cobriu Pompeia. Pompeia foi coberta de cinza. Então, hoje você escava e acha a decoração interna das casas dos romanos, das casas de banho, dos templos. Então, Pompeia ficou meio que como uma espécie de cápsula do tempo, da vida dos romanos no século I DC, justamente no auge do império, para que a gente possa conhecer. Então, o vulcão nos presta um serviço, apesar de tanta gente ter morrido. Então, olha só, aqui a decoração de uma coluna feita através de mosaicos, da combinação de pedrinhas coloridas. Os romanos eram moquei, inclusive, de cascas, de animais marinhos. Aqui é um dos mais famosos mosaicos romanos. Isso foi encontrado lá em Pompeia. Lá em Pompeia, eles encontraram isso aqui. Não está perfeito desse jeito, isso é uma reprodução do que deveria ser o mosaico em sua estrutura original, mas é a mais antiga imagem que você tem de Alexandre o Grande preservada na Batalha de Issus, onde ele derrotou definitivamente o imperador persa Dario III, tá, pessoal? Então, aqui você tem a situação atual do mosaico, o mosaico de 180 a.C. está muito bom, né, pessoal? E aqui o detalhe, pessoal, eu não sabia disso, por... um milhão e meio de pedacinhos de azulejo foram utilizados, um e meio, milhão de pedacinhos de azulejo foram utilizados para fazer, e aqui o grau de detalhe, né, quanto menor o pedacinho, mais maior é o grau de detalhe que você consegue, e aí, vejam que legal, né, o trabalho deles na forma de curvas, né, que eles chamam de técnica de minhoca, né, porque realmente parecem umas minhoquinhas, o cabelo do Alexandre aqui, representado em seu cavalo, bucéfalo, né, Alexandre da Guerra, e para terminar, a escultura segue o padrão grego, tá, pessoal? Ah, mas você tem também o uso do bronze, mármore branco e bronze, tá, e aí, pessoal, a escultura romana é muito ligada à cultura grega, a única coisa é que você vai ter muitos imperadores em general, a escultura será utilizada para finalidades políticas, para eternizar aqui o primeiro dos imperadores, né, o Otávio Augusto, né, então você, a escultura colossal, uma escultura monumental utilizada como forma de imortalizar a imagem de um político poderoso, né, isso foi ele, construiu em vida, tá, pessoal? Bom, aí, tá aqui, né, bustos também, você terá muitos bustos, né, olha aqui como ele está, olha aqui como ele provavelmente era, né, a ideia, eles eram pintados, né, pessoal? Então, tá aí, pessoal, eu acho que isso aqui é uma, uma boa, é, conseguimos aí um bom, né, uma boa análise da arte greco-romana, né, pessoal? Então, eu acho que dá para vocês terem uma ideia boa do que nós precisamos conhecer, tá certo, pessoal? Gente, um beijo gigante para vocês, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.